Resumo da novela, Cuidado com o Anjo, de 20 de junho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cuidado com o Anjo, segunda-feira, 20 de junho de 2022. Isabela, Cecília e Estefânia percebem que Malu está muito nervosa. Ardilosa, Isabela diz a Cecília, que a presença de Malu em sua casa, vai acabar com seu casamento. Rosa vai até o apartamento de Vicente, para ver o que aconteceu com Amador. Vicente diz a ela que se Amador, se salvar certamente vai denunciar Malu. Mariana aconselha Maria Antonieta, a não comer os chocolates que ganhou de Estefânia. Malu tem medo do que João Miguel vai pensar, quando souber o que aconteceu. Malu volta a ter pesadelos, sofre um ataque de nervos e Cecília se preocupa com ela. A Amador ameaça denunciar Malu, se não conseguir falar com ela. Diante de Malu, ele retira as ataduras da cabeça e afirma, que não está enxergando nada. Malu se apavora, ele promete não denunciá-la, e, para ganhar seu carinho, diz que está disposto a se sacrificar por ela. Isabela interroga Malu e descobre, que ela é a verdadeira filha de Cecília e Patrício. Isabela pergunta se Malu, sabe quem são seus pais, e ela responde que não. Cecília está cada vez mais próxima de Malu, e quer que a garota, a veja com uma mãe. Isabela e Estefânia decidem que Malu tem, que deixar a casa dos Velarde. Malu visita Candelária, conta que Amador tentou violentá-la, e diz que ele ficou cego, depois que ela jogou um vaso na cabeça dele. A Amador chantageia Malu e ameaça denunciá-la, se não for vê-lo diariamente. Patrício se irrita com o excesso de atenção, que Cecília dá a Malu e desconfia, que a garota fez algo errado. Beatriz toma uma overdose de comprimidos. Padre Anselmo conversa com Patrício e Estefânia. Viviana descobre que roubaram suas joias. João Miguel volta de viagem e Patrício, atendendo um pedido de Estefânia, o convida para um café. Assim que se encontram, João Miguel pergunta por Malu. Estefânia começa a preparar sua festa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.